Como é que é? Pra você, quem bem tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bem tá morrendo, quem não bebe vai morrer Uh! Uh! Bom demais! Aprenda a busca aí, vai! Tá lá, vamos lá! Tá doido? Uh! É bom!